Sinal Aberto Manhã, edição aqui dessa quarta-feira, hoje dia 17 de agosto de 2022. Comigo Rubem Salomão, também com Jéssica Dias e o destaque é para um evento realizado aqui em Goiânia. A Capital recebe de hoje até sexta-feira a 2ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Abrasf, essa associação que junta aí, portanto, Secretarias de Finanças das Capitais do país. Essa é a Assembleia na edição desse ano de 2022 e a programação vai contemplar debates sobre o financiamento do transporte público, nota fiscal de serviço eletrônica, novo Código do Contribuinte, reforma tributária, além do compartilhamento de experiências e avaliação do cenário, além dos principais desafios enfrentados pelos municípios. Sobre essa agenda e a realidade das finanças dos municípios e também das finanças aqui em Goiânia, a gente conversa agora com o secretário de Finanças da Capital, Vinícius Henrique Pires Alves. Secretário, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Jéssica, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, explica para a gente primeiro o que é a conferência, para que ela serve e como é que deve ser a participação de Goiânia, da nossa cidade, nessa conferência. Rubens, a Abrasf, a minha segunda reunião da Abrasf, a primeira foi em Porto Alegre, que eu participei assim que eu assumi as Capitais de Finanças daqui de Goiânia, e a Abrasf é justamente a união de todos os 27, 26 estados mais o DF, a união das capitais brasileiras na troca e no compartilhamento de informações, além da postura padronizada no debate às situações que afetam as capitais. Então, quando você está unido com os 26 estados e o DF, você ganha mais corpo, ganha mais peso nas discussões de pautas no Congresso Nacional, que afetam os municípios. Então, o primeiro ponto é esse, a importância da Abrasf no contexto nacional. Lá está todas as capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, então, todos os temas que tramitam na órbita do Congresso Nacional, há uma união, há um debate, há uma discussão bem ampla em qual é o nível de afeto dessas decisões do Congresso Nacional às capitais. Então, esse é o primeiro ponto. E é uma alegria muito grande, Rubens, é uma alegria muito grande nós... Nós... Alô? É uma alegria muito grande nós podermos receber esse evento. Oi, Rubens, tudo ok? Pode continuar, secretário. É uma alegria muito grande recebermos esse evento aqui na capital, porque veio para coroar aí, digamos assim, todos os projetos de reestruturação que estamos fazendo na secretaria. Então, vai ser uma oportunidade para demonstrar na capital, em Goiânia, todos os passos que a gente está fazendo para transformar a secretaria de finanças em uma secretaria de economia, a reestruturação tecnológica, a reestruturação de pessoal, os caminhos que nós queremos seguir e da agora em diante, que é uma secretaria muito mais de fomento, de fomento à atividade econômica, de fomento à geração de emprego e renda, para que a arrecadação de impostos e tributos seja significativo, seja resultante desse fomento de geração de emprego e renda. Então, é uma oportunidade para nós demonstrarmos para os demais entes da capital, para as demais representantes da Secretaria de Finanças das Capitais, o nosso projeto de reestruturação da Secretaria aqui de Finanças de Goiânia. Além do compartilhamento de informação, Rubens, para vocês terem uma noção, é através da Abraço que nós conseguimos um termo de cooperação mútuo entre o município de Goiânia e Fortaleza, para obter um dos melhores sistemas de administração tributária do país, sem custo, sem ônibus para Goiânia. Então, há esse compartilhamento, essa troca de informações, onde você consegue visualizar soluções que outras capitais adotaram e outros estados que deram certo, e se essa solução possa ser trazida para Goiânia para tentar nos ajudar a avançar, sempre focado na geração de emprego e renda e no combate à sua negação fiscal. Secretário, acho que nos últimos 10 anos deu para ter a conclusão muito certeira de que a Secretaria de Finanças de um município que não tem tecnologia, que não tem tecnologia da informação, processamento de dados e muita tecnologia aplicada, perde dinheiro. Como é que está isso em relação à Goiânia? Eu sei que tem algumas parcerias em curso, alguns avanços nesse sentido, ao longo, inclusive, desses últimos anos, mas nesse momento, como é que a Secretaria de Finanças de Goiânia se posiciona? Ela tem um uso interessante de tecnologias? Ela perde pouco dinheiro? E eu estou tentando tratar de uma forma muito direta assim, né, secretário? E, claro, como é que isso é debatido na conferência e nessa troca de experiências? Rubens, olha, isso é um ponto bem significativo e aqui eu queria só deixar claro o respaldo que o nosso prefeito Rogério Cruz tem dado, assim que eu assumi a Secretaria de Finanças, nessa reestruturação. A principal dela é tecnológica. Goiânia, a Secretaria de Finanças de Goiânia é muito defasada nos seus sistemas, nos seus software, nos seus fluxos de processo, processos ainda muito manuais, processos físicos, com a tramitação muito conturbada e o que resulta ao contribuinte demora excessiva no retorno das demandas. Então, um contribuinte hoje tem uma demanda de revisão de algum imposto, de dúvidas, de contestação de algum tributo. A tramitação, por ser muito física, muito manual, acaba que é muito demorada, é muito excessiva e isso prejudica esse retorno, esse feedback tão importante ao contribuinte. Então, nessa reestruturação, nesses 90 dias que eu assumi a Secretaria de Finanças de Goiânia, nós estamos com um projeto, Rubens, de certa forma até ousado. Primeiro, o prefeito Rogério Cruz nos deu o respaldo para montar e instituir uma equipe de TI própria da SEFIM. A equipe de TI, a de tecnologia da informação aqui de Goiânia, historicamente era dependente da SICTEC, que é uma outra secretaria. Então, as demandas da Secretaria de Finanças dependiam da disponibilidade de uma outra secretaria e vem dificuldade de pessoal, dificuldade de investimento, isso acabava impedindo, de certa forma, esse avanço. Então, com o respaldo do nosso prefeito Rogério Cruz e a autorização para que a gente possa instituir uma estrutura de TI própria na Secretaria de Finanças, isso vai propiciar que nós possamos dar um salto ao desenvolvimento muito grande. E a Abraço contribui com isso, Rubens. Por exemplo, nós temos um problema em Goiânia em avaliação de imóveis para efeito de transmissão do ITBI. Hoje nós temos muitos processos de contribuintes que reclamam desse valor que é avaliado, muitos colocando que o valor possivelmente possa estar acima do mercado e etc. O secretário de Aracaju, na Abraço, nos disponibilizou na última reunião o compartilhamento do sistema que ele tem, um sistema que faz a leitura dos valores que são praticados através do site, dos sites de compra e venda, através das negociações hoje, que é tudo digital de imóveis em Goiânia, onde você consegue fazer um mapa do município para identificar qual é o valor real dos imóveis em cada área, em cada setor, em cada região do município de Goiânia. Então, olha que bacana, é uma solução que ele implementou em um outro município, em outra capital, que teve sucesso, que teve êxito, que através dessa Abraço, através dessas reuniões do secretário, ele já sinalizou essa disponibilização para nós. Então, é uma satisfação grande receber todos eles aqui, é a segunda reunião ordinária do ano, na primeira o prefeito já falou, ó Vinícius, tenta logo trazer eles aqui para Goiânia, porque já para coroar esse processo de reestruturação da secretaria e, de certa forma, mostrar o que Goiânia tem de melhor para os nossos secretários das outras capitais. Então, isso é muito importante, Rubens, é um trabalho que não é da noite para o dia, é um trabalho que tem um período de implantação, até você, estou no processo ainda de reestruturar a secretaria para poder absorver essa equipe própria de TI. Depois, é ir atrás de aquisição de servidores, de banco de dados, enfim, é um processo longo ainda nesse desenvolvimento, mas pelo menos agora, com esse respaldo do nosso prefeito Rogério Cruz, nós já temos uma luz do fim do tubo, que é o que é o mais importante, que é o que nós precisamos, saber o direcionamento para onde nós queremos chegar. Eu perguntaria aqui, secretário, com um instinto jornalístico, quando é que a Secretaria de Finanças estaria completamente atualizada, tecnológica? Mas aí, refletindo um pouquinho, já dá para imaginar que não dá para responder diretamente isso, não tem um prazo específico, tem prazo para esse processo que o senhor citou, e ele deve chegar a um fim e deve ser implantado. Agora, a implantação de uma maneira geral de tecnologia na Secretaria é um trabalho que não tem prazo, ele não termina nunca, eu imagino. E, Rubens, a gente não precisa tentar perder tempo em inventar a roda, digamos assim, esse jargão que o Goiânio gosta de usar. Você tem N exemplos no mercado exitosos, o principal deles é a própria Receita Federal, hoje a Receita Federal tem o ECAQ, onde os contribuintes resolvem seus problemas, seus parcelamentos, seus débitos com a Receita Federal, através de um portal eletrônico. Então, nós precisamos mudar essa página, nós precisamos gerar essa chave. Nós estamos com... o primeiro cronograma é de instituição, aquisição de banco de dados, obtenção de mão de obra, de TI especializada. Paralelo a isso, nós assinamos já o termo de cooperação com o município de Fortaleza, está assinado, está para publicação, tanto no município de Fortaleza, quanto aqui em município de Goiânia. Assim que publicado, Fortaleza vai disponibilizar esses códigos fontes para Goiânia sem ônus. Volto a repetir, é um dos três melhores sistemas de administração tributária do país, avaliado pelo BID. Então, ou seja, é um sistema que já foi testado, que já foi verificado e as soluções desse sistema foram exitosas, ou seja, deu certo. Mas não é simplesmente, Rubens, trazer esse sistema para cá e achar que a gente consegue no outro dia já colocar essa implementação. Precisa de uma rotina de otimizações, uma rotina de adaptações desse sistema com base na realidade da nossa capital. Cada município tem sua realidade, sua especificidade. Então, o nosso cronograma é desse sistema, é que, por isso, e aí uma coisa vai casando com a outra, viu, Rubens? Não sei se você se lembra, nós estamos com um projeto aí que vai mandar para a Câmara para congelar o IPTU em 23 e 24. É justamente os dois anos que nossos técnicos da Secretaria de Finanças, os nossos servidores, que são os servidores excelentes, têm entendido que são prazo suficiente para começar essa transição. Uma transição de forma pensada, de forma responsável, onde, por módulos, por partes, nós vamos começar a substituir esse sistema que é extremamente arcaico do município de Goiânia, e volto a repetir, e até respondendo a primeira pergunta, e uma vez um sistema arcaico, onde você não consegue fazer cruzamento de dados, você não consegue atingir o contribuinte e entender o que ele está fazendo lá na ponta através das suas empresas, mas, obviamente, o resultado é uma possível sonegação tributária, e é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, de um lado, fomentar a atividade econômica, mas, de um outro, também corrigir essas distorções, fazer um combate à sonegação tributária, mas um combate, Rubens, vinculado à autorregularização, ou vinculado a dizer, olha, contribuinte, identificamos algo errado, estou dando a oportunidade para que você se regularize antes que eu faça aplicações de penalidades de multa e etc. É, então, para uma série de processos também há esse caminho da autodeclaração também, né, secretário? Quando o contribuinte, enfim, o empresário, por exemplo, ele mesmo já vai lá e declara alguns itens, não só para a questão fiscal, para uma série de questões regulatórias. Isso funciona desde que a fiscalização ocorra, né? Por mais que seja por amostragem, enfim, mas que o exemplo de quem, na hora de se autodeclarar, declara algo equivocado, ou até com má fé, mas aí é importante ter a fiscalização para dar o suporte disso tudo. Bom, eu vou voltar à conferência, secretário, tem perguntas ainda sobre Goiânia, mas quero voltar ao assunto da conferência. Imagino, como o senhor disse, né, coisas que vêm do Congresso, que vêm de cima, né, do governo federal e que impactam diretamente, impactam, né, essas coisas na Secretaria de Finanças dos Municípios, elas estão sempre em destaque nessas conferências, nessas reuniões entre os secretários. A questão do ICMS dos combustíveis, energia elétrica, isso está em destaque? O que é o principal debate factual nessa conferência que começa hoje aqui em Goiânia? Rubens, o principal foco é o... Acho que todos os secretários de Finanças das Capitais estão atônitos aí, estão preocupados com o excesso de medidas do Congresso Nacional, o excesso de medidas dos nossos governantes, que, na nossa ótica, tem um cunho muito mais eleitoreiro do que técnico, e acaba por criar despesas e afetar o cofre dos municípios sem muita responsabilidade, sem muito medir esse impacto. O resultado disso é o próprio ICMS dos combustíveis, né? Foi uma adoção onde que o município de Goiânia vai perder uma estimativa de próxima 200 milhões de reais e de uma hora para outra, né? Sem um planejamento, sem um plano de recompor essa arrecadação. Então, isso é muito significativo. Ainda bem que Goiânia hoje, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos nossos técnicos, é um município que tem uma saúde financeira que consegue ainda absorver. Mas até que ponto essas medidas que são muito de caráter imediatista, com cunho muito eleitoral, vai cessar ou vai parar. A gente está agora com diversos projetos tramitando no Congresso Nacional para instituir pisos, pisos salariais para as mais diversas categorias. Não que não seja necessário, não que não seja justo a instituição de um piso, mas se a gente não tiver uma fonte de recursos para cobrir essa criação dessa despesa, vai cair para os municípios essa responsabilidade e vai chegar ao ponto que o município vai ter um desequilíbrio fiscal e tendo desequilíbrio fiscal, o maior prejudicado é a população porque vai faltar recursos para a manutenção dos serviços essenciais como limpeza urbana, como manutenção de asfalto, praça e os investimentos, vou nem dizer a manutenção, mas aí vai afetar na capacidade dos municípios, aí eu vou citar, não é só Goiânia, as capitais como um todo, na capacidade de investimento. Então, o resultado disso tudo é sempre a população. Essas medidas onde não é debatidas, não é de forma exaustiva discutida com os municípios, acaba afetando os cofres, acaba afetando a arrecadação, a saúde financeira e por mais que o contribuinte, o cidadão possa em um primeiro momento enxergar isso com bons olhos, mas o efeito rebote, o resultado disso a longo prazo é um resultado muito prejudicial, com falta de investimentos, com falta de manutenção dos serviços essenciais da população. E volto a dizer, Rubens, o município de Goiânia é um município que tem uma saúde financeira, mas que não tem muito tempo. O município de Goiânia conseguiu regularizar seu equilíbrio financeiro de 2019 pra cá. Então, olha só, 2019 tá aí, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas discussões pra que essa realidade de desequilíbrio não possa voltar pra Goiânia. Pois é, secretário, os municípios são os mais prejudicados, mas são os que têm menos força política pra questionar essas medidas que vêm de Brasília, né? Como é que o senhor avalia a perspectiva pro ano que vem? Porque a gente tá no processo eleitoral pra presidente da república, pra governadores, mas pro Congresso Nacional, e no geral, principalmente os candidatos à presidência, estão todos eles indicando que pretendem manter esses benefícios pro ano que vem, pro mandato que vai começar. Agora, pros prefeitos e pros secretários municipais, os secretários e as prefeituras estão no meio do mandato, né? Tem uma perspectiva de mais investimento pros outros dois anos do mandato, enquanto que no ambiente federal, o mandato tá terminando. Então, tá todos os candidatos, basicamente, não só o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas esses benefícios, eles têm um impacto popular importante pra eleição desse ano, e há essa sequência aí de promessas de que os benefícios continuam. Como é que fica a perspectiva do senhor, mas, claro, dos secretários municipais de finanças, pro ano que vem, caso essas promessas se cumpram e os benefícios continuem? Ó, nós estamos alertas, Rubens, nós estamos alerta e acompanhando, para e passo, todos, absolutamente todos os projetos que estão em tramitação do Congresso Nacional, que afeta, de certa forma, os cofres do município. E aqui eu gostaria até de esclarecer que foi através da Abrasfi, né? Através de um movimento que envolveu a Abrasfi, que são a Associação do Secretário de Finanças, a CNM, a FGM, que nós conseguimos, que através, incluí isso em uma tramitação da emenda condicional, que agora qualquer despesa que for criada pelo Congresso Nacional que afetar os municípios, obrigatoriamente a União tem que indicar a fonte de sua cobertura. Então, isso já foi uma vitória. Passou aí algumas despesas que, por força do tempo, essa emenda foi agora, foi recente, ela acabou que sobrou para nós aí essa conta, digamos assim, o Congresso Nacional aprova e a responsabilidade recai para os municípios. Mas agora a gente já tem esse dispositivo que qualquer despesa que for instituída a nível de União, a nível de alteração da legislação, obrigatoriamente a União tem que indicar a sua fonte de cobertura. Então, isso já dá um respaldo para nós, já dá um alívio, porque se amanhã ou depois o Congresso Nacional criar uma despesa, onerar uma despesa do município, obrigatoriamente a União tem que cobrir através da indicação de uma fonte. Isso por um lado. E por outro, nós estamos também atentos, acompanhando a todos os projetos que visam a reforma tributária, ela é necessária, nós precisamos desburocratizar. Agora, não podemos adotar medidas imediatistas, medidas simplistas, que vão afetar, e aí volto a repetir, Rubens, a médio e longo prazo, o próprio cidadão, porque o efeito dessas medidas não é imediato. Então, um desequilíbrio financeiro de um ente público, de um município, ele não é de um dia para o outro. Então, acaba que daqui os dois, três próximos anos, esse desequilíbrio começa a tornar claro, começa a ficar evidente. Então, nós estamos trabalhando junto com o Abraço e nesses dois sentidos. Em um lado, manter que todas as despesas que foram criadas pelo Congresso Nacional tenham uma fonte de cobertura. Olha só, você está exigindo que os municípios passem a arcar com um piso nacional agora de uma categoria. Pois bem, mas qual é a indicação de onde eu vou tirar esse dinheiro para cobrir esse piso? Então, essa é uma discussão, é uma vitória que nós já conseguimos. E, por outro, a gente está monitorando a reforma tributária que precisa ser feita, mas que vai impactar diretamente os municípios. e a gente precisa saber se vai resultar em renúncia de receita, se vai resultar em um possível desequilíbrio para que a gente, de forma pensada e discutida, evite que o município, a longo prazo, possa ter desequilíbrio. Para encerrar, secretário, já agradecendo aqui a disponibilidade do senhor, aí eu disse que perguntaria mais sobre Goiânia, Código Tributário Municipal. O CTM vai ser revisado de novo e vai ter uma divisão, uma parte antes da eleição, outra parte depois da eleição, vai ser todo enviado para a Câmara depois da eleição. Como é que ficou o Código Tributário? Rubens, nós iremos enviar pós-eleição o projeto na íntegra, o projeto está pronto. Em todas as áreas técnicas do município já foi tramitado esse projeto. Agora nós estamos numa fase que eu estou instituindo aqui, que eu instituí em conjunto e com a aval direto do prefeito Rogério Cruz, que é uma fase de comunicação com o contribuinte. Nós percebemos que a maioria do contribuinte da capital não entende qual é a forma, qual é a metodologia, como que chega ao valor daquele PTU todos os anos no boleto em sua casa. Então, nós estamos fazendo agora três audiências públicas, reuniões individuais com os vereadores, com as bancadas, com o grupo que foi formado pelo Poder Legislativo e também uma reunião, inclusive hoje, com o Ministério Público às duas horas da tarde, justamente para demonstrar todos os pontos que nós queremos readequar nesse código, que é a nossa proposta de readequação, todos eles para criar um cenário melhor de 2023 para o nosso contribuinte da capital. Então, pós-eleição, até para que a gente possa ter a Câmara Municipal, Poder Legislativo, empenhado em discutir, analisar e apreciar esse projeto, nós remeteremos na íntegra com todos os mais de 20 pontos de intervenção que nós estamos trabalhando, que vão desde a questão do IPTU, a questão de incentivo de empresas para se instalarem nos polos, a questão de incentivos de empresas para se manterem em Goiânia e evitar que essas empresas possam migrar para municípios vizinhos, porque, Rubens, é o novo conceito que nós estamos instituindo aqui no município de Goiânia, que é uma Secretaria de Finanças focada diretamente ao fomento, ao fomento da atividade econômica, ao fomento da geração de emprego, para que, repito, a nossa arrecadação seja resultado disso. É isso, secretário. Muito obrigado pela disponibilidade. Boa conversa.